Alô, alô Alô, alô Alô, Celinha Alô, Maria Criou Então, amiga, tô aqui na praia, é Não, além de tomar bole, além de ter Facebook, a pessoa ainda dança funk Você não tá entendendo Oi, amiga, chama Gisele, mas não é a Bintin, tá? Não é Você dança o quadradinho? Olha que visão do inferno, Celinha Obrigado, amiga Não, não me liga, Celinha, olha que inferno Vou embora, tchau, nervosa